Eu quero conversar com você como viver sem condenação. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 17 e 18, nós temos a seguinte escritura, a seguinte palavra de Deus. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este, o mundo, fosse salvo por meio de Jesus. Jesus não foi enviado ao mundo para condenar, para apontar o pecado e o erro das pessoas, da humanidade. Ele não veio para isso, ele não veio para trazer condenação, ele veio para trazer salvação, diz a palavra de Deus. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Quem nele crê, não é condenado. Quem crer em Jesus, quem crer que Jesus é o Filho de Deus, se fez carne, foi crucificado e os nossos pecados caíram, foram colocados sobre ele. Para que agora tivéssemos a salvação, a remissão, o perdão dos pecados. Quem nele crê, quem crê nessa obra, a Bíblia Sagrada diz, não será condenado. Quem nele crê, quem nele crê, não é condenado. Quem não crê nessa obra, já está condenado, permanece em condenação, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus Pai. Quem nele crê, não é condenado. Quem nele crê, não é condenado. Quem nele crê, não é condenado, não está debaixo de condenação. Quando eu digo, como viver sem condenação, crendo em Jesus. Você crê em Jesus? Vamos perguntar de novo. Mezanino, você crê em Jesus? Quem nele crê, não é condenado, não está condenado. Qualquer pessoa. Aqui não está falando se é um rico, se é um pobre, se é um branco, se é um negro, se é um amarelo. Não, não. Quem nele crê, não é condenado. O amor de Deus é inclusivo, é abrangente, ele não exclui, não é excludente. O amor de Deus está ao nosso alcance. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém! Você crê que Jesus morreu na cruz? Amém! Você crê que Jesus ressuscitou o terceiro dia? Amém! Você crê que Jesus está sentado à direita de Deus Pai? Amém! Você crê que Jesus está voltando? Amém! Você não é um condenado. Pode aplaudir Jesus. Não há condenação sobre a sua vida. Amém! Queridos, isso define, isso decide toda a eternidade de uma pessoa. Aleluia! É tão simples, mas define e decide a vida após a morte. Tão simples, quem nele crê, não é condenado. Crer em Cristo também significa receber Cristo Jesus. Crer em Cristo significa tê-lo como seu Salvador, tê-lo como seu Senhor. Significa revestir-se de Cristo. Galatas capítulo 3, 26 diz assim, Todos vocês são filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus. Como é que você se torna filho de Deus? Crendo em Cristo Jesus. Crendo que Jesus morreu e ressuscitou. E levou os seus pecados. Assim você se torna filho de Deus. Ou seja, não há condenação sobre a sua vida. A minha pergunta é, quantas pessoas mais que você gostaria que também se tornasse filho de Deus? E você está falando disso para elas? Casa de paz, livro branco, vídeo Madalena. Hã? Você imagina o poder, a glória que eu e você temos? Jesus diz, ide por todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. A mensagem que você tem, o conteúdo que você tem, se a pessoa crer, ela será salva. Se ela não crer, ela permanece em condenação. Você percebeu o poder que você tem? A mensagem que você tem de livrar uma pessoa do inferno e transformar essa pessoa em filho de Deus, filha de Deus? Meu Deus. Olha o conteúdo da nossa mensagem. O texto diz, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Se você crer em Cristo, você se revestiu de Cristo. Imagina que esse meu iPad aqui é Cristo. Imagina que esse lenço é você. Você crer em Cristo, você se revestiu de Cristo. Você se revestiu de Cristo. Por isso que não cabe na minha mente, eu não entendo as pessoas que dizem, não, a mensagem da graça permite pecar. Se a mensagem da graça permite pecar, você está levando Cristo a pecar. Eu quero ser Deus! Ou você sai dele então, para pecar. Não é claro? Hein? Nós nos revestimos de Cristo, diz a palavra de Deus. É assim que funciona. É esse que o texto sagrado está dizendo. Que eu e você nos revestimos dele. Por isso, em Romano 6, nós aprendemos como viver sem condenação. Romano 6, 11 diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Mas vivos para Deus, em Cristo. Portanto, não permitam que o pecado, não permitam, é uma decisão pessoal. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Fazendo que vocês obedeçam aos desejos do pecado. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Não façam isso. Como instrumento de injustiça, de iniquidade, de perversidade. Antes, ofereçam-se a Deus. Como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele. Como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei. Mas debaixo da graça. Se eu estou debaixo da lei, o pecado me domina. Mas se eu estou debaixo da graça, o pecado não me domina. Ou seja, se eu estou debaixo de condenação, o pecado me domina. Se eu não estou debaixo de condenação, o pecado não me domina. Aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério. Senhor, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus disse, se você não tem pecado, apedreja. Eles foram embora. E Jesus pergunta para a mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Jesus diz, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Porque Jesus tinha certeza que ela poderia viver uma vida santa. Porque Jesus tirou a condenação. Não há condenação. Não há domínio do pecado. A igreja diz, não peque, e aí eu não te condeno. Mas aí Jesus diz, eu não te condeno. Não peque. Ah. Perceba que eu e você temos a mensagem não de condenação. Queridos, as pessoas não rejeitam Deus, não rejeitam Jesus. Não rejeitam a nossa fé. As pessoas rejeitam a nossa mensagem de condenação sobre elas. Você é evangélico, eu sou. É, então, eu não posso, não posso, não posso, não posso. Eu trabalhei em uma multinacional por muitos anos. E era da liderança, da diretoria da empresa, fazíamos reuniões no Brasil inteiro, fora do Brasil. Vários lugares têm reuniões que eles fazem. E sempre começavam a reunião com jantar, no hotel cinco estrelas, na beira da piscina. Whisky à vontade, bebida à vontade. E chegavam para mim e, whisky senhor, não, eu quero uma água sem gás, eu quero um suco de laranja. Se está no Nordeste, um suco de cupuaçu, de graviola, de não sei o que, não sei o que. Aí os colegas chegavam e diziam assim, ah, Pio, você é crente, né, você não pode beber. Eu falei, não, não, eu posso beber. Eu posso beber. A grande questão é que eu tenho a opção de dizer eu não quero. Só que você não tem essa opção. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Não, eu não quero. Eu tomo um suco, pronto, uma água mais saudável. Por isso que eu digo, eu vou fazer 70 anos e nem aparento, né? Oh, aleluia. Beba água. É saúde para você. Então viver sem condenação. Sem condenação. Sem condenação. Esse é o primeiro ponto. 2 Coríntios 5,19 diz. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou e nos deu e pôs em nós a mensagem da reconciliação. Esses dias eu falei que provavelmente você vai encontrar Golias no céu. Alguns irmãos ficaram assim arrepiados. Onde já se viu isso? Isso é heresia. Olha o que esse texto diz. Ali na cruz, Deus não levou em conta o pecado dos homens. Ele não imputou. Ele não registrou. E por que você quer calder a Golias? Olha a outra versão. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Imputar no grande significa contar. Passar para a conta de alguém. Imputar significa cobrar, atribuir culpa, responsabilizar. Deus não responsabilizou a humanidade pelos seus pecados. E nos confiou e pôs em nós, colocou em nós a palavra da reconciliação. Colocar por em inserir, situar. Ele colocou dentro de nós a mensagem da reconciliação. Deus colocou dentro de nós uma mensagem. O conteúdo dessa mensagem é reconciliação. A palavra reconciliação no grego é restabelecer a paz. Restaurar a situação favorável. Levar de volta a graça de Deus. Restituir. É esta mensagem que Deus colocou dentro de nós. A mensagem da reconciliação. Queridos, Ele não colocou nos nossos lábios e no nosso coração a mensagem de condenação. Mas a mensagem de reconciliação. Segundo a Coríntios 5,18 diz, tudo isso provém de Deus. Quem que inventou isso? Quem que criou esse negócio? Deus. Perdoar os homens e dar a mim e a você a mensagem da reconciliação. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de Cristo. E nos deu o ministério. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu ministério. Acabei de dar para você o ministério. Olha o que está escrito ali. Qual que é o teu ministério? Qual é o teu ministério? De briga, de divisão, de fofoca, de mexerico? De condenação? Não. O nosso ministério é ministério de reconciliação. A palavra ministério é serviço. Você sabe. Qual que é o meu serviço, o seu serviço? Reconciliar. Ah, nosso ministério é um ministério de reconciliação. Ele nos deu o ministério de reconciliação. A grande pergunta é, e nós estamos usando esse ministério, desenvolvendo esse ministério? Nós estamos reconciliando as pessoas com Deus através de Cristo Jesus? Diga sim. Sim. Diga sim. Sim. Pelo menos profeticamente você está dizendo sim. Aleluia. Meu Deus. Esse é o nosso conteúdo. Quando você abre a sua boca, não deve sair uma outra mensagem, a não ser de reconciliação. Não pode sair uma mensagem de condenação. É, fulano de Deus não pode tocar no louvor, porque eu vi uma fofoca sobre ele e não pode tocar. Na sua boca não pode ter palavras de condenação. Aleluia. Essa igreja tem uma liderança. Essas pessoas estão aqui, nós sabemos quem é que está ali. Desfrute. Desfrute somente. Nós não temos mensagem de condenação, amados. A nossa mensagem é de reconciliação, a mensagem de paz. Olha o que está escrito em João 3,16, um texto extremamente conhecido. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho. Queridos, nós ofendemos Deus. Agora Deus é a parte ofendida. E sabe o que Ele faz? Ele nos dá o filho dEle. Queridos, se você tivesse que morrer por uma situação, você morreria. Agora você tem que colocar o seu filho para morrer no seu lugar. Não é assim, pai, mãe. Não é assim? Não é o sentimento que nós temos? Não, se eu tivesse que morrer, eu morro então. Pronto. Agora não, o teu filho, eu quero que você escale o seu filho para morrer no seu lugar. Não. Não. Aí não. Você consegue entender a grandeza de Deus? E o quanto Ele te ama? Aleluia. Glória. O quanto você é importante para Deus? O quanto você tem valor? O quanto somos especiais para Deus? Olha de novo o texto. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Para que todo aquele que nele crer não pereça. Ei, vocês estão me entendendo? Para que todo aquele que nele crer não pereça. Você crê em Jesus? Sim. Se você receber um diagnóstico médico, diz, eu creio em Jesus, eu não vou perecer. Se você receber uma notícia de desemprego, diga, eu creio em Jesus, eu não vou perecer. Se você receber açoites e infortúnios da sua vida, diga, eu creio em Jesus, eu não vou perecer. Eu creio em Jesus, eu não vou perecer. Está escrito, está escrito, aquele que nele crer não vai perecer. Isso é uma declaração, isso é um edito, isso é uma ordem. Palavra de Deus, escrito está. Você crê em Jesus, você não vai perecer. Se você passar pelas águas, elas não vão submergir você. Se você passar pelo fogo, ele não vai queimar você. Pode ser situação adversa, ruim, difícil. Mas saiba de uma coisa, você não vai perecer. Não existe arma, ouça bem. Não existe arma que o inferno possa construir para destruir a sua vida. Porque você crê no Filho de Deus, você não vai perecer. Aleluia! Meu Deus! Olha o versículo 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. A palavra salvo é sozo. Sozo significa salvação da alma. Sozo significa prosperidade. Sozo significa cura física. Sozo significa vitória sobre a diversidade. Para que todo aquele que ele crê, seja sozo, salvo. Aleluia! Meu Deus! Não para condenar. A palavra condenar no grego é krino. Krino. Significa julgar, sujeitar, submeter, esmagar, censurar. Ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, não para censurar, não para apontar os erros do mundo, não para sujeitar, não para condenar, não para julgar. Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, para salvar e não para condenar. Aleluia! Queridos, sonhe comigo. Você imagina que você está dirigindo o seu carro, nas ruas de Curitiba à noite, e você vê lá um travesti, uma prostituta na esquina. Se você conseguisse olhar para aquela pessoa, para aquele ser humano, com os mesmos olhos de amor que Jesus olharia. Meu Deus! Até mesmo, queridos, falam ou não falam? Falo ou não falam? Até mesmo pessoas que estão aí agora debaixo de juízo, de condenação, vai ser preso, não vai ser preso. Queridos, é um ser humano que trabalhou a serviço das trevas, foi instrumento do inferno. Mas Jesus olha para ele, do mesmo jeito que ele olha para mim e para você, sem condenação. Meu Deus! Isso não é um fã, que é um entretom! Sem condenação. É inoiva do Senhor Jesus. Não está na hora de aprendermos com o noivo e nos comportarmos como ele? Cheio de compaixão, cheio de afeto, cheio de carinho, sem condenação. Aleluia! A igreja deve seguir o exemplo de Jesus. A igreja não existe para condenar, nem mesmo a sua sogra. Não, não, não é brincadeira. Não condene ela. Querido, se alguém aponta o dedo para você, se alguém julga você, se alguém condena você, saiba que esse alguém não tem parte com Jesus. E qual é o meu papel, qual é o seu papel? Liberar amor, liberar perdão. Não condenar. Vamos avançar um pouco. Como substituir as minhas palavras de condenação por palavras de reconciliação? Pergunta para mim, como? Como? Mais forte, como? Como? A palavra de Deus não nos foi dada para o nosso conhecimento. Você não está aqui para adquirir conhecimento. O conhecimento, ele é dado na alma, na mente. E a minha mente, a sua mente, nós aprendemos por comparação. A palavra de Deus não foi dada para o nosso conhecimento. A palavra de Deus foi depositada no nosso espírito. E no nosso espírito não é conhecimento, é revelação. A palavra de Deus, ela é revelada no nosso espírito. Ela não é dada para o nosso conhecimento. O conhecimento caduca, envelhece. Passa, você esquece. A revelação, não. Vamos imaginar, vamos entrar no túnel do tempo. E... Vamos fazer um acesso. Pedro, há dois mil anos atrás. O apóstolo Pedro entra por aquela porta ali. Você chega, o apóstolo Pedro aqui, eu peguei o túnel do tempo e estou aqui. Aí você diz, Pedro, por favor, você poderia trazer uma palavra para nós hoje? Sobre o quê? Sobre oração, sobre fé, sobre Jesus, sobre amor, sobre graça, sobre justiça, sobre herança. Ah, Pedro, eu não vou poder porque eu deixei o meu esboço lá em casa. Era isso que Pedro iria dizer? Não. Pedro simplesmente ia deixar que o espírito fluísse de dentro dele. Que a palavra fluísse diante dele. Porque ele não recebeu conhecimento, ele recebeu revelação. E quando você recebe revelação, você abre a sua boca e o Espírito de Deus deixa fluir a revelação da palavra de Deus através de você. A mensagem da reconciliação. Então, precisamos nos aprofundar nisso. A palavra de Deus não nos foi dada para conhecimento. Nós devemos praticar a palavra de Deus. Tiago 1,22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. A palavra praticar ali no grego, praticar, não é praticar de pegar uma enxada e capinar. Chegar na pia da cozinha e lavar a louça. Estou praticando. Não, 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 não. Praticar ali não é fazer. Não é fazer. Como é que você vai fazer a palavra de Deus? Não tem como. Sabe o que significa ali praticar no grego? Praticar no grego ali significa declarar, dizer. Em Gênesis, capítulo 2, diz que Jesus terminou toda a sua obra. Lá em Gênesis, Deus terminou toda a sua obra. Que obra? A criação da terra. E como foi que Deus criou todas as coisas? Dizendo. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, e disse Deus. Falando, Ele praticou. Falando, Ele construiu. Falando, Ele criou. Falando, eu e você não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes da palavra. A palavra praticar no grego é poeta. Poetizar, declarar, verbalizar, anunciar, propalar a palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. Não seja apenas ouvinte. Seja um executor. Seja um poeta. Senão você só vai ouvir e você vai enganar a você mesmo. No Velho Testamento, a palavra de Deus tinha que ser obedecida. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, a palavra tem que ser praticada. No Novo Testamento, a palavra de Deus tem que ser praticada. Ela tem que ser declarada. Verbalizada. É assim que a palavra de Deus funciona no Novo Testamento. No Velho Testamento, a palavra era externa. No Novo Testamento, a palavra está dentro de nós. Você se lembra que o texto diz que Ele pôs em nós a palavra da reconciliação? Ele colocou dentro de nós, no nosso espírito, a palavra da reconciliação. No Velho Testamento, tinha a lei. E eles tentavam obedecer a lei. Tentavam praticar a lei. Mas nunca ninguém conseguiu. A Bíblia diz que pela lei, pela prática da lei, ninguém será justificado. Nunca ninguém conseguiu praticar a lei. Nunca ninguém conseguiu obedecer a lei. No Novo Testamento, a palavra foi escrita no nosso coração. A palavra está dentro de nós. A palavra da fé que pregamos, ela está no seu coração, junto da sua boca. E você verbaliza, e você declara a palavra de Deus, e você pratica a palavra de Deus. Se você sentir liberdade, diga comigo assim. Deus, o Senhor colocou dentro de mim, a palavra da reconciliação. Pai Celestial, o Senhor colocou dentro de mim, a palavra da fé, a mensagem da salvação, a mensagem da reconciliação. Aleluia! Se a palavra está dentro de você, você precisa declarar. Você precisa verbalizar. Você precisa gritar, poetizar a palavra de Deus. Você não segue a palavra. Você vive a palavra. Você proclama a palavra. Você deixa a palavra fluir de dentro de você, como um rio. Aleluia! Deixa eu dar um exemplo pra você ficar mais claro. No Velho Testamento, quando o tabernáculo de Moisés foi construído, no dia da inauguração do tabernáculo, a glória, o Shekinah, o poder de Deus, caiu sobre aquele lugar. E a manifestação da glória foi em uma nuvem, que durante o dia, essa nuvem espalhava sobre todo o acampamento, no deserto, 40, 50 graus, a nuvem vinha, fazia sombra, e eles tinham ali 21, 22, 23 graus. À noite, no deserto, a temperatura cai, no mesmo dia, cai 2, 3 abaixo de zero. Muito frio. O que a nuvem fazia, então? A nuvem se transformava numa coluna de fogo e aquecia, mantendo 21, 22 graus. Até que não era ruim o deserto, né? 21, 22 graus, durante 40 anos. Era assim. Quando essa nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, Israel acompanhava. A nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem ficasse parada ali 10 anos, 10 anos naquele lugar. Se ela se movesse todos os dias, todos os dias eles caminhavam. Olha esse texto de números, por gentileza. Olha o que está escrito ali. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria. E de noite, tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava, sempre que a nuvem se levantava, de cima da tenda, do tabernáculo, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Ali eles permaneciam. Cassiano, faça uma gentileza. Vem aqui. O Cassiano é a nuvem. Aleluia. E eu sou Moisés, juntamente com todo Israel. A nuvem está parada, eu estou parada. A nuvem se movia, eu me movia. A nuvem parava, eu parava. A nuvem se movia, eu me movia. E isso aconteceu por 40 anos. Nuvem, fica aqui um pouquinho. Isso aconteceu por 40 anos. A nuvem se movia, o povo ia atrás. Agora, passaram-se 40 anos, aqui está o rio Jordão, Moisés morreu, Josué assume, Josué assume a liderança do povo. Tem que atravessar o Jordão. Eles atravessam o Jordão em terra seca, o Jordão secou, foi dividido. Ok? Lá em cima foi estancada as águas e aqui embaixo secou. Agora eles passam em terra seca. Eles chegam em Canaã, na terra da promessa, na terra da herança, na terra que emana leite e mel. E ali já não tinha mais nuvem. Já não tinha mais nuvem. Queridos, Josué levou o povo à terra de Canaã. Josué introduziu o povo na herança, na possessão da promessa. Foi Josué, não foi Moisés. E você sabe muito bem que o nome Josué é a mesma estrutura para o nome Jesus. O Senhor salva. Quem te leva a possuir a herança é Jesus, é a graça. Não foi Moisés, não foi a lei. A lei não te leva para a herança. Quem nos levou para a herança foi Josué, Jesus. E agora mudou, mudou. Queridos, mudou. Meu Deus do céu, mudou. No evangelho de João está escrito, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Eu não sei porque você se apega tanto a Moisés, sendo que você tem Jesus. Jesus. Aleluia. Esses dias um pastor, colega meu, amigo, homem de Deus, assistiu uma mensagem e mandou uma pergunta para ele. E esse versículo aí? Ô varão, ô varão. Isso é antes do Calvário ou depois do Calvário, varão? Antes. Pois é. Pois é. Mas olha o que aconteceu. Josué capítulo 1, versículo 3. Deus aparece em Josué e diz assim. Como prometia Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a você, Josué. Todo lugar. Olha o versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Uau. Aqui, eles tinham que seguir a nuvem. Agora que atravessou o Jordão, eu sou Josué, eu sou o povo de Israel. Agora, eu não estou olhando mais para a nuvem. Agora, é a nuvem que me segue. Se eu ando, a nuvem vem atrás. Se eu paro, a nuvem para. Se eu for para a esquerda, a nuvem vai para a esquerda. Se eu for para a direita, a nuvem vai para a direita. Se eu for bem devagarzinho, a nuvem vai devagarzinho. Se eu correr, a nuvem corre. Agora, queridos, agora, queridos. Quem determina a conquista sou eu. Quem determina a velocidade da conquista sou eu. A nuvem é? Se você for para a direita, ele te dá por possessão. Se você for para a esquerda, ele te dá por possessão. Se você decidir, ele te dá aonde você colocar a planta do céu. Pé! Você percebe? Você percebe a diferença? Agora, somos nós que colocamos o pé. E Deus diz, aonde você colocar, eu te dou por herança. Então, meu irmão, para daquele negócio. Ah, eu estou orando, estou buscando um sinal. Eu não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá. Aonde você for, ele vai te prosperar. Aonde você for, ele vai te prosperar. Olha o que diz no versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro. Ah, espera lá. Ele coloca uma condição para essa conquista. A condição dessa conquista é falar a palavra deste livro. Vocês estão entendendo? Eu estou indo rápido. Eu estou parando. Eu estou indo para a direita. Eu estou indo para a igreja. Eu estou indo para isso. Eu estou para lá. E quem é que determina essa minha conquista? A minha prática da palavra. A minha declaração da palavra. Olha o que está escrito ali. Não deixe de falar, Josué, as palavras do livro da lei. E de meditar. Falar e meditar. Falar e meditar. Nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nela. Só então seus caminhos prosperarão. Só então você será bem sucedido. Meu irmão. Ah, o Pio disse que eu posso ir para qualquer lugar. Que Deus me abençoa. Mas não a parte da sua boca. A palavra de Deus. Você não pode ser ouvinte. Você precisa ser praticante. E ser praticante é ser um poeta. É poetizar. É declarar. É anunciar. É dizer a palavra de Deus. Em cada momento. Em cada situação. De dia e de noite. Você prosperará. E você será bem sucedido. Se a palavra de Deus não se afastar dos seus lábios. Oh, Jesus. Josué era seguido pela glória. A nuvem não existia. Mas a palavra está dentro de nós. A palavra de Deus nos foi dada como semente. Como água. Como luz. Como espada. Como fogo. Como espírito. Como vida. A palavra de Deus tem vários símbolos. Existem algumas situações, meu irmão. Que você precisa pegar um versículo bíblico. E semear naquela situação. Declare como semente. Existem algumas situações que você precisa pegar a palavra de Deus como espada. Espírito imundo. Espírito maligno. Saia em nome de Jesus. Existem algumas situações que você precisa pegar a palavra como fogo. E declarar. E destruir. E abrir espaço onde não há espaço. Existem momentos que você precisa pegar a palavra de Deus como água. Você precisa regar aquela situação. Você precisa ter carinho com aquela situação. Você precisa ter paz com aquela situação. Existem momentos que você tem que pegar a palavra de Deus como espírito. Momentos que você pega a palavra de Deus como vida. E você vai caminhando. Você usa a palavra como semente. A palavra como fogo. A palavra como espada. A palavra como espírito. A palavra como água. A palavra como vento. Não é você que segue a palavra. Mas é a palavra que te acompanha. É você quem libera a palavra. É você quem diz. Está escrito. Escrito. Está. Está escrito. Ah, Pio. Eu estou esperando uma palavra rema. Não precisa esperar uma palavra rema. Quando Jesus estava sendo tentado. Ele não usou a palavra rema. Ele usou a palavra logos. Ele disse. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Meu irmão, pegue a palavra e declare nessa situação. Está escrito. Desemprego. Está escrito. Enfermidade. Está escrito. Tristeza e angústia. Está escrito. Problema familiar. Está escrito. Problema com seus filhos. Está escrito. E diga uma vez. Não teve resultado. Diga de novo. 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 E diga de novo. Dei dia e de noite. Dei dia e de noite. Dei dia e de noite. diga, diga, a palavra de Deus não volta vazia meu Deus ele colocou a palavra dentro de você ela está dentro de você ela está no teu coração ela está junto da sua boca essa é a palavra da fé que pregamos meu Deus primeiro apelo do capítulo 1, versículo 23 diz assim, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus a palavra de Deus é viva e permanente você foi regenerado com uma semente viva e permanente daqui a milhões de anos eu e você estaremos vivendo estaremos seguindo esta mesma palavra que aquele irmão deu a vida dele para escrever aquela palavra em inglês essa mesma palavra que está na minha mão na sua mão, no nosso coração daqui a milhões de anos estaremos vivendo estaremos sendo governados por esta mesma palavra aleluia palavra viva palavra viva palavra permanente nós fomos regenerados não de uma semente perecível uma semente que morre mas uma palavra que é viva e permanente Tiago 1, 18 diz por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade meu Deus quem que decidiu que você fosse gerado pela palavra da verdade? quem que decidiu? quem que decidiu? você entende agora porque o diabo te odeia? porque foi Deus que decidiu gerar você pela palavra viva e permanente foi Deus quem decidiu ei você faz parte do projeto de Deus você está na mente de Deus você está no coração de Deus ei a sua existência ela só existe por causa de Deus ele Deus decidiu ele Deus escolheu olha o que está escrito ali por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade afim de afim de afim de sermos não de termos mas de sermos como que os primeiros frutos primeiros frutos do que? primeiros frutos do que? você aos olhos de Deus foi gerado pela palavra de Deus como sendo primícia para Deus primeiro fruto meu Deus antes antes que o sol fosse criado que a lua as estrelas foram criadas a terra tudo foi criado Deus já tinha você no coração dele na mente dele você já existia ele já tinha uma palavra para você para te gerar para te regenerar para criar você para que você fosse primícia dele nesses dias sobre a terra ah um artista aí famoso tempos atrás descobriram uma estrela nova não sei aonde e aí ele pagou milhões de dólares para colocar o nome da namorada da esposa lá naquela estrela bobo ele eu e você já existimos antes dessa estrela nós somos os primeiros frutos primícias primícias queridos por isso que existem algumas práticas na vida cristã que que crente não entende não entendo quando ele não entende você recebeu dez moedas de um real dez reais quantas moedas você vai dizimar? uma quantas? uma uma dez moedas você dizima? uma qual? a primeira a primeira primícia tem crente que dá dez por cento mas não é dizimista olha aí olha de novo o texto de Tiago por sua decisão você consegue imaginar a grandeza que é isso aí? Deus decidiu Deus decidiu essa conversa do diabo quando você passa por lutas dificuldades tribulações e o diabo diz está vendo? ninguém se importa com você o seu aposentador não ligou Deus nem está ouvindo a sua oração é mentira do inferno é mentira das trevas Deus decidiu Deus decidiu Ele nos gerou pela palavra da verdade pela palavra da verdade não há mentira em você meu irmão há verdade a fim de que você seja os primeiros frutos de tudo aquilo que Deus criou você é como o primeiro fruto para Ele primícia devoção você foi gerado para Ele meu Deus do céu quando ouvimos a palavra de Deus a palavra de Deus vem e ministra fé em nosso espírito nós somos sacudidos movimentados pela palavra de Deus quando declaramos a palavra de Deus ela age porque ela não volta vazia lembra aqueles dois discípulos que estavam indo para Emmaus Jesus aparece depois de ressurreto ao lado deles e diz o que vocês estão conversando? ah, dos últimos acontecimentos quais? lá em Jerusalém sobre Jesus e foi crucificado ah é? e o texto diz que Jesus então começa a abrir as escrituras e dizer para eles tudo que está escrito na escritura aconteceu em Jesus o Cristo o Messias olha aqui ó esse texto significa isso isso significa isso e foram andando depois que Jesus se deixa conhecer a eles Jesus desaparece eles dizem porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha a palavra eu vi uma mensagem esses dias que eu achei tremenda o pregador disse por que que Jesus não foi reconhecido por aqueles dois discípulos aí tem mil teorias eles estavam preocupados a preocupação cega gente é verdade eles estavam ansiosos é verdade estavam decepcionados a decepção cega a pessoa é verdade mas esse pregador disse o seguinte Jesus abriu as escrituras porque Jesus queria que eles os dois discípulos encontrassem Jesus nas escrituras aonde que você vai achar Jesus? nas escrituras errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus porque são as escrituras que testificam testemunha de mim disse Jesus Cristo aleluia a palavra nos educa ela nos molda para a cultura do reino existe a cultura do mundo mas existe a cultura do reino de Deus a palavra de Deus nos ensina a cultura do reino de Deus veja esse princípio aqui nós ouvimos a palavra nós praticamos ou seja nós verbalizamos nós falamos a palavra e também nós temos que meditar na palavra ouvir falar e meditar ouvir falar e meditar ouvir falar e meditar ouvir falar e meditar aperta o play aí ouvir falar e meditar coloque uma mensagem que edifica seu espírito ouça essa mensagem ah pastor às vezes eu acordo de madrugada não consigo dormir pega uma mensagem de mim e coloca lá entra na sala e fica ouvindo ouça uma vez ouça duas ouça três ouça dez ouça vinte ouça uma vez mais uma vez e mais uma vez declare a palavra medite a palavra vez após vez após vez a sua vida vai mudar radicalmente porque você começa agora a receber a cultura da palavra a cultura do reino de Deus quando nós comemos a comida ela está aqui na mesa e você ingere a comida ela vai para o seu aparelho digestório você comeu só que a palavra ela não está fora a palavra está dentro se ela está dentro você precisa ruminar a palavra sabe o que é ruminar os animais ruminantes como o boi a vaca ele come ele ingere o alimento e quando você vê uma vaca deitada ela está o que? mastigando mastigando o que a vaca está fazendo? ela está ruminando aquele primeiro alimento que ela comeu ela colocou lá dentro do estômago num compartimento depois ela volta para a boca da vaca e a vaca mastiga 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 e vai para um outro compartimento depois volta novamente para a boca da vaca ela mastiga 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 tira todo o líquido aí então vai para um outro compartimento por isso que o leite da vaca ele é tão gorduroso a nata ela é tão gordurosa porque ela está ruminando ela extrai todos os nutrientes do alimento meditar é ruminar a palavra já está dentro de você o senhor é meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente as águas tranquilas refrigera a minha alma ah o dólar caiu o dólar subiu o senhor é meu pastor nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente as águas tranquilas refrigera a minha alma eu que habito no esconderijo do altíssimo assoma no onipotente ao descanso eu digo do senhor o senhor é o meu Deus meu refúgio a minha fortaleza em ti eu confio eu que habito no esconderijo do altíssimo você está ruminando alguém vai olhar para você e dizer assim escuta você é louco aí você diz quem será que é louco? aquele que está meditando na palavra aquele que está ruminando a palavra aquele que está balbuciando a palavra novamente vez após vez e vez após vez olha esse texto de Filipenses 4 19 e 20 o texto diz assim o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas a riqueza de Deus diminuiu? ela pode ser abalada? ela pode ser diminuída? o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus queridos isto que é a nuvem te acompanhar você vai e diz o Senhor o meu Deus ele suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas gloriosas através de Cristo Jesus você está diante de uma situação diz o meu Deus o meu Deus devido a sua gloriosa riqueza ele suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus medite nessa palavra declare uma vez duas vezes dez vezes vinte vezes cinquenta vezes vez após vez após vez após vez após vez deixa eu revelar para vocês um dos segredos do ministério de Jesus Jesus vivia assim ele vivia recitando a palavra mestre o senhor falou alguma coisa? não, não, não eu estou não era assim que Jesus andava já viram isso na Bíblia ou não? já viram isso na Bíblia? não? então lê comigo lá por gentileza João capítulo 12 versículos 49 e 50 pois não falei por mim mesmo mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar aonde é que Jesus encontrou o que dizer e o que falar? nas escrituras Jesus tinha o Velho Testamento Jesus não saia dizendo o que ele queria dizer ele dizia o que estava escrito o Pai disse filho você quer ser bem sucedido? quero Pai então diga o que eu disser para você dizer Pai aonde que eu vou encontrar as suas palavras? está aqui Bíblia Sagrada declare a palavra declare a palavra ei você diz que não dá que não dá você diz que não tem jeito você diz que vai desistir você diz que vai abrir mão você diz que não tem mais jeito você diz que não tem mais jeito por que você não diz a palavra? ei, você não fomos regenerados pela palavra? ele não colocou dentro de nós a palavra? olha o versículo seguinte sei que o meu mandamento que a minha mensagem é a vida eterna portanto o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer aleluia meu Deus do céu acho que foi escrito isso ontem não foi não? Jesus ouvia do Pai Jesus declarava o que ouvia Jesus meditava na palavra ah Pio eu vou orar e depois de 5 minutos eu não sei mais o que dizer medite na palavra senta lá abra lá um texto e leia aquele texto uma vez, duas vezes, três vezes quatro vezes, dez vezes vai lendo aquele texto até ele entrar dentro de você até ele permear os teus ossos até ele encharcar você palavra de Deus imagina o seguinte uma criança nasce aqui no Brasil e aí ela é adotada por uma família italiana daqui a dez anos você vai encontrar essa criança que língua que essa criança está falando? italiano parla italiani imagina que comida que essa criança vai comer macarron espaguete mangiare uma pasta que seleção que time que seleção que essa criança vai torcer ele vai torcer ele vai torcer para a seleção italiana queridos ele recebeu a cultura italiana ele ouviu a história italiana ele ouviu da comida italiana ele agora é um italianinho mesmo tendo nascido no Brasil de pais brasileiros o que eu estou dizendo é não importa onde você nasceu de onde você veio qual é a sua origem qual é a sua raiz não importa você precisa receber a cultura da palavra a cultura da palavra a cultura do reino de Deus a cultura do reino de Deus a cultura da palavra você vai começar a falar a língua do teu pai celestial você vai ter desejos que o teu pai celestial deseja você vai torcer por aquilo que o teu pai celestial torce você vai comer aquilo que o seu pai celestial quer que você coma Meu Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia Palavra de Deus, queridos Estava comentando de manhã, ouvi um pastor falar esses dias Me chamou muita atenção Jesus vai pro Getsemane E ali ele começa a orar Ele começa a transpirar, suar E de repente o seu suor transforma-se em gotas de sangue Lá em Gênesis, quando o homem foi expulso do jardim do Éden Deus diz, do suor do seu rosto você comerá o seu pão E crentes hoje dizendo, é, do suor do nosso rosto a gente tem que comer o nosso pão Isso é uma maldição que está sobre nós Queridos, quando o sangue de Jesus misturou com o suor de Jesus Ele purificou o suor Ele arrancou a maldição Você não precisa mais comer o pão com o suor Você agora tem a graça de Deus na sua vida O sangue do Senhor Jesus O sangue do Senhor Jesus Te leva para a herança divina Erramos por não conhecer as escrituras Por isso eu me sinto extremamente privilegiado de Vez após vez, domingo após domingo Subir aqui e rasgar as escrituras Abrir as escrituras para você E eu quero ver você forte, saudável Aculturado com a palavra de Deus Estruturado na palavra de Deus Formado na palavra de Deus Alicerçado na palavra de Deus Aleluia, aleluia Quando você recebe a palavra de Deus Quando você declara Quando você medita Então você começa a viver a cultura do reino de Deus Agora começa a fluir através de você O seu toque é diferente O seu aperto de mão é diferente O seu abraço é diferente O seu sorriso é diferente A maneira com que você negocia é diferente Porque agora você tem a cultura do reino de Deus Da palavra de Deus sobre a sua vida Aleluia Tudo o que necessitamos Está contido na palavra de Deus Tudo o que necessitamos Está contido na palavra de Deus Aleluia Por isso você não corre atrás de prosperidade Você medita na palavra E a palavra te prospera Por isso você não corre atrás de bênção Você não faz campanha de bênçãos Porque agora você declara a palavra E essa palavra Ela está cheia Recheada de bênçãos E elas se materializam Aleluia Eu quero terminar com 1 Pedro 1,23 Vocês foram regenerados Não de uma semente perecível Mas de uma semente que não perece Imperecível Por meio da palavra de Deus Viva E permanente Regenerados Passar por uma transformação Isso ocorre por meio da palavra de Deus Meditar na palavra de Deus É trilhar o caminho da revelação Sobre a nossa herança Sobre quem somos Sobre o que podemos Aleluia Aleluia Sobre a nossa herança Sobre a nossa herança Sobre a nossa herança Sobre a nossa herança Seõe